Pessoal, vocês que acompanham o Zeme no Stories, estão vendo o que é essa aqui, é a academia onde ele faz a esteira dele, você faz aí até 5 carrinhos por dia, né? Geralmente eu corro 5 quilômetros, dia sim, dia não, umas 3 vezes por semana, então tem que fazer um desafio depois que eu estou correndo 14 quilômetros por dia, sou bom? É, 14, eu nunca corri na minha vida, o pleitinho está me surpreendendo aqui, você está pronto para disputar uma maratona então, isso eu não faço Mas você está com um corpo de maratona e eu não estou, você está com um corpo maior que meu? O que você faz mais além desse jeito? Mas eu quero disputar com o pleitinho aqui, a prancha, é deitar no chão e ficar assim para ver quem fica mais fio Vamos lá então? Não, você vai na rua, os dois juntos, põe aí Podemos ir? A prancha é aqui, né? Isso aqui, não, aqui, ó Aqui, isso, é, agora com o pé, para trás, assim, isso, vamos ver quem vai ficar mais tempo Pode ir? Você já perdeu isso aqui? Já está tremendo já, ó, eu estou ainda, estou em pé É, eu já estou bufando Ah, não, então já, a primeira dele já estou Ah, eu vi essa, né? Ah, então eu estou Não dá, não Essa você ganhou Ganhei, ó, estou Estou na frente aqui, ó 18 anos a mais E dá para ficar em uma ainda aqui Está bem, falou aí, ó Desafio da bolinha aqui, pleitinho, ó É subir nela E Ó Ó Vamos lá Tem que ser a direita Pera aí, se você quiser Opa Dá, você é bom mesmo É só ir treinando É Treinamento, né? Só treinar, né? Eu já faço há muito tempo Você é bom, dá uma fortalecida na musculatura Isso é difícil E o A barra, você é bom? Não, a barra eu sou fraca também É fraca? É Eu também não sou muito bom Acho que vai uma meia-busa, é só e pronto Mas você está muito bem, graças a Deus É, não, eu sou disciplinado É Saúde, eu falo que é só uma É Né? Então tem que cuidar bem É, para cuidar do estado, desse estado Os 853 municípios têm que estar com saúde E Eu entro, ponho a espelha aí para funcionar Fico assistindo aí TV Então dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo É isso aí Tamo aí, gente Gente, esse é o melhor governador do Brasil, viu? Não tem outro igual não Já Já convidei o pleitinho para vir malhar aqui, ó Cara, é igual o dom, viu? Mil utilidades É atleta, é tudo É cafeteiro Faz o melhor café do Brasil também E é o melhor governador Conta sempre comigo aí Vou te visitar lá em Brasília Vai lá Tá certo? Fechou Tchau 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 Tchau